O que é que você quer dizer é coisa não... RAPILAI! A estrofa! Não, não, não... Tá esboando, tá esboando a chucha. Como é que é? Já estão os balizinhos lá, as pintadas... Oh... Lá um dele... O Tê! Já deixei dela na Itália, tá vendo? Mas só que como eu te encontrei aqui, o Cê a meter só uma de leve, não dá pra meter só uma beca só... Acho que dá! Já, uma beca só! Mas maluco... Foi na minha boca, mas tipo descuspa... RAPILAI! É? Mas você não tem aqueles tuos problemas aí? É, os problemas é nos peitos... Nas cabeças, mas nem nas bocas... Então, os cigarros estão nas bocas... RAPILAI! Mente só de leve! Eu uso as mãos... Os meus cês comem... Os cabelos... Vocês amiguinhos, amor assim, tá bom? É, vocês são das boas... Aquelas ideias atrás... Então me empresta a sua mão, mamãe... Eu vou te dizer... Mas te escolhi, você... Que mandares mudar as minhas vidas... RAPILAI! Precisa até te implorar mesmo assim? Espare! É... Dê uma xixi... Valeu, valeu... Valeu... Tchau... 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 Oh, uma voz boa... É, é. Ai, vida... A Blair está a fazer o quê? Estou esparazada aqui com Xuxa, é. Você não está pausado, você não ouve. Os Viquem? Você não ouve. Os Viquem? Você não está doente, Repli. É, é, estou esparazada aqui. Não, mas você está doente, sabes que estás doente? É. Sabes que tens TB? Não, não estou. Não, estás com tuberculose. É, é, é. E está fumando por quê? Não estou esfumando. Você estava a fumar, Repli. É Xuxa. Os cigarrões dele. Eles contem com os cigarros bebês. Não, faz aqui pra mim. Faz pra mim. Faz pra mim. Tá a ver? Você tá cheirando de tabaco, jovem. Você fumou. Você dá trabalho nas suas. Todos os dias te falaram, deixa de fumar. Porque o medicamento da tuberculose não se dá com o fumo. Quer dizer, você tá fazendo o tratamento e tá sempre a fumar. Não vai funcionar. Você fica complicado. Não, não é querer chorar. Só te chamo a atenção várias vezes. Deixa de fumar. Mesmo também estar com alguém que fuma. Então é ser um fumador passivo. Apaga já essa merda. Eu tava aqui sozinho. O Jo já veio. Eles falaram pra fumar. Eles falaram, não posso fumar, eu tô desdoendo. Nós brigamos, me dando um soco das cara. O Jo já falou. Cala essas bocas. Vai pegar uma desmatéria. Vamos fumar. Você é mentiroso, jovem. Calma. Vamos a ver. Choça, ajuda esses ovo. Tem que levar no hospital. Essa cinema já começou. Vai. Vamos lá. 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 Tchau.